Estamos aqui no mercantil agora, ó, já tá chovendo, ó, a gente anda assim, em dois quilômetros para, aí parei agora no mercantil, pra comer, ó as guloseimas ali, tá vendo? Merendada, aqui pra dez horas da noite eu chego em casa, pra cá que tá chovendo mesmo. Tudo molhado, a roupa, o celular, carteira e tudo, é mercantil, onde eu como aqui é top, ó, bem organizado, os preços bacanas, o povo tudo educado, as moças aqui é mais educadas do que em Fortaleza, é top demais aqui, tchau!